Bom dia, seu presidente. Colegas, vereadores, pessoal aqui presente, ouvintes da Rádio Sobente FM, Espírito Santo FM, enfim, a todos que nos escutam, essa reunião tão importante, né? O pessoal da internet, muita gente em São Paulo, me diz que assiste a reunião, e fica sabendo o que acontece no nosso município, né? Então, um abraço a todos vocês, né? Quero mandar um abraço também a Lucas, de Espírito Santo, da Bolacha São Bento, né? Batista, Jantos, do Mercadinho Agaroba, Genilso, do Mercadinho Bezerra, enfim, a todos vocês, aí do comércio, aí da Vila do Espírito Santo, né? Pessoal da Pimenta, também que nos escutam, um abraço a todos vocês. Quero iniciar a minha fala, né? Parabenizando o prefeito Alexandre Batité, o vice-prefeito, né? Pelo dia do prefeito, né? Foi comemorado, fui convidado e participei da comemoração lá na prefeitura, onde o prefeito Alexandre Batité disse que não era só o dia do prefeito, meu caravanido, era o dia também do vice-prefeito. Achei bonito, porque o prefeito e o vice têm que se andar junto, né? Um prefeito, ele não pode ter ciúme do vice, né? Eu acho que o prefeito, ele tem que se unir com o vice para poder trabalhar junto, né? Isso é que o prefeito Alexandre Batité está fazendo junto com o Paulo Renato, né? Nessa administração que caminha pelas mãos do povo, né? Então eu achei bonito e é muito interessante quando tem união no grupo. Quero dizer ao amigo Sid Clay, que dias aí atrás esteve no Recife, né, Sid Clay? fazendo uma visita lá na onde possivelmente na sua cabeça ia ser a casa de apoio, não é isso? Eu acho que a vossa excelência até denunciou ao Tribunal de Contas, foi isso? É, Glicab, como vereador, é, ter feito as suas denúncias e qualquer uma denúncia que o vereador acha por bem denunciar. Mas eu acho que a vossa excelência devia esperar, devia ter esperado mais, porque quando a vossa excelência falou, eu procurei o prefeito, foi uma casa que foi alugada para segurar o ponto, que é uma casa muito grande, muito boa, a vossa excelência não entendeu, foi lá, fez aqueles vídeos e denunciou o Tribunal de Contas, mas graças a Deus a casa foi inaugurada, vereador Sid Clay, e vai servir muito para a comunidade de Sobento, para todos nós, caso precise, da casa de apoio, né? E até convido a vossa excelência para fazer uma visita agora, já que a casa está pronta, a vossa excelência fazer uma filmagem e mostrar à comunidade, ao povo e ao sombentense que a casa foi feita e foi recuperada. É interessante que a vossa excelência faça isso, né? É uma casa muito boa, continuando, o assunto da casa de apoio é um presente para todos nós que precisam daquela casa. eu acho que eu acho que a melhor coisa que um sombentense é, a melhor, a coisa que um sombentense mais precisa é de uma casa de apoio no Recife, né? Às vezes você está doente com acompanhante, é de manhã, é de tarde a consulta, você não tem para onde ir e essa casa de apoio chegou na hora certa, é, você pode dormir lá, tem comida, tem camas, você fica à vontade. Então, quero parabenizar o prefeito Alexandre Batitei e até aqui colocaram, não foi um voto e aplauso por essa casa tão importante para todos os sombentenses que causa inveja a várias cidades ter uma casa de apoio daquele porte, daquele tamanho, naquele canto lá no Recife. Então, parabéns Alexandre pela essa conquista e por várias conquistas, né? Que essa administração está conseguindo, né? Por exemplo, são vários calçamentos que estão aí sendo feitos a Praça da Vila do Espírito Santo. Até no último discurso, o vereador Raposa da Casa, ele chegou a dizer que a ex-prefeita deixou, Débora Almeida, deixou vários dinheiros em caixa para fazer calçamento. Vereador, não foi dinheiro em caixa, vereador, foi deixado dinheiro em convênio, certo? Não é em caixa, convênio e muitos desmantelados sem ter feito a prestação de contas de vida certinho com problemas, mas está sendo resolvido e foi resolvido. Está entendendo que a vossa excelência fica passando dinheiro em caixa é uma coisa, você vai lá, compra e faz o que quer. E outra coisa, convênio pela caixa é complicado. A vossa excelência sabe muito bem, nunca diga que vem à tribuna que a prefeita deixou dinheiro em caixa, não deixou nada em caixa para a administração trabalhar, porque o precatório, todo mundo sabe que é o dinheiro precatório. E dinheiro em convênio, vereador, não é dinheiro em caixa. A vossa excelência tem esse mandato todinho, aprenda para a vossa excelência vir na tribuna e saber o que está falando. Dinheiro de convênio não é dinheiro em caixa. Está certo, vereador? Essa semana, estamos na Semana Santa, tradicionalmente, é a semana que os católicos comemoram a morte ressuscitando do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui desejar a todos vocês uma boa Semana Santa, uma boa Páscoa, com muita saúde, com muita paz, com muito amor, respeitando o outro. É o dia que da quinta, sexta, que os amigos se encontram, o Zé Filhado vai da casa dos padrinhos. Isso é o meu costume da época, até hoje ainda existe. E quero desejar a todos uma boa Semana Santa e até a próxima semana. Não, não, não.